Quem quer uma panqueca? Panqueca, bicho! Hoje eu fiz estilo americano, estilo gringo hoje. Acordei gringo, cara. Acordei mais cedo. Aliás, nem dormi. Aí sim, hein? Agora ficou show as panquequinhas. Panqueca, bicho! Só faltou um bacão. Show! Acabei de levar uma pedrada do Google aqui. Presta atenção. Ok, Google? Como você é? Veja aqui algumas imagens correspondentes. Tá de sacanagem esse Google, hein? E você, o que você traz? O seu não é sorvete? O seu é geladinho? Dá um pouco aqui. Dá oi pro pessoal. Oi! Fala oi, pessoal! Pichuau! Pichuau! Fala oi, Pichuau! Tem que falar igual a ela. Oi, Pichuau! Pichuau! E você, o que você traz? O seu não é sorvete? O seu é geladinho? É geladinho. Pichuau! 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 E derruba a coisa no chão. Derruba bolacha no chão, tudinho. E sua mãe não fala nada. Quem que tem que limpar? A gente! E se vocês limparem, quem tem que limpar? A mamãe. É. Falar pra sua mãe que ela vai ficar de castigo se não limpar lá a casa. Acabei de limpar. Não é assim que pula, seu louco. Acabei de limpar. Ao invés da mãe deles olhar e não deixar eles se fazer sujeira, não. Fica mexendo no celular e não tá nem aí. Estou pulando em corda. Cavala. Que eu tô treinando pular corda. Treinando pra quê? Pra eu, pra eu, pra eu, pra eu pular sabão. Vai mais pra lá, você não vai acertar eu aqui. Você que tem mais pra lá. Mas tem que pular pra corda passar embaixo de você. Então eu tô pulando. Ai. Segura aqui e deixa eu pular. Hã? Vamos ver. Ai. Ai, caceta. Ai. Já são 11 horas da noite e esse moleque ainda tá acordado querendo brincar. Deixa eu contar, hein. Ai. Isso aí. Fechando a noite hoje. Mais um dia. Ah, vou lembrar pra vocês lá o... Caralho. O... O negócio do festival do Minuto, hein, galera. Seisentro, tem que entrar lá no link. Tem que entrar no site do festival do Minuto. E tem que fazer a inscrição no... No... No site do festival pra validar o voto. Tem que fazer o cadastro no site pra poder validar o voto. Se você clicar lá na estrelinha e sair fora, já não... Não conta o voto, né. Então vamos colaborar aí, né. Pelo amor de Deus. Então você vai lá e faz o... Mas não precisa ficar cadastrando lá, escrever o nome e ler esse negócio, não. Você vai lá, vai ter uma... Uma barrinha... Vai ter uma barrinha azul. Tem que fazer o cadastro no site pra poder validar o voto. Se você clicar lá na estrelinha e sair fora, já não... Não conta o voto, né. Então vamos colaborar aí, né. Pelo amor de Deus. Então você vai lá e faz o... Mas não precisa ficar cadastrando lá, escrever o nome e ler esse negócio, não. Você vai lá, vai ter uma... Uma barrinha... Vai ter uma barrinha azul do Facebook lá. Vocês clicam lá, cliquem lá. E... Aí você já vai pegar seu cadastro no Facebook e já passar direto pra lá. A única coisa que você vai ter que colocar é fazer a senha, alguma coisa assim. Mas é super rápido lá. Beleza? Aí depois que você é o cadastro, vai lá e coloca cinco selinhas pra nós. Fechou? Mesmo que você não tenha gostado do vídeo, porque você achou uma bosta... Não é de boa. Mais de boa. Bota a bota cinco estrela pra nós lá. Beleza? Posso falar, xoxão? Espera, mano, que é na cabeça que você sabe falar de água assim, assim? Já aprendeu? Então tá, hoje quem vai fechar o vlog aqui é o Niel. Fechou, xoxão. Faz de novo. Não, olha pra cá. Fechou? Fechou, xoxão. Vai. Fechou, xoxão. Falou. Fechou, xoxão. Fechou, xoxão. Obrigado.